Da maior importância da denúncia que o roteiro está, ou velado ou não velado, mas de qualquer maneira é uma grande denúncia mesmo de saber o que é que se faz com a cultura nesse país. Durante muito tempo a gente ficou com medo que esse espaço fosse embora, que esse espaço se acabasse. E é muito triste quando o espaço cultural acaba. Isso tem acontecido direto, vários cinemas sendo sucateados, vários teatros acabando. E acabar um espaço desse, que cabe em 600 carros, a gente está vendo chegar a essa lotação hoje aqui, era muito triste. Cara, hoje aconteceu uma noite inesquecível, uma noite histórica. A gente fez uma pré-estreia, não tinha como não fazer uma pré-estreia aqui no Drive-In. E a gente sempre teve a expectativa de que viesse bastante gente, né? Afinal de contas é um filme que fala desse lugar, tem um apelo. Mas o filme ganhou uma proporção, e a coisa foi se expandindo, e as pessoas foram falando e compartilhando na internet e tal. E hoje isso aqui está lotado, está cheio, com muita gente que não entrou. E assim, eu fico todo arrepiado só de falar, porque talvez, não sei, quando esse cinema ficou tão cheio assim, tão vivo, tão cheio de energia, e todo mundo torcendo tanto. E no final, as pessoas buzinando com aplausos, foi lindo, foi lindo. Olha, foi... reviver os anos 70 do Cine Drive-In, viu? Que o Cine Drive-In era isso aqui, a gente agora está conseguindo resgatar esse movimento, e as pessoas voltarem a curtir o Cine Drive-In, ainda mais agora com uma projeção nova. O filme aqui em Brasília está em 10 salas, incluindo aqui o Drive-In, e o primeiro final de semana é muito importante para nós, porque os exibidores estão confiando no filme, mas eles estão fazendo uma aposta, eles não sabem como é que o filme vai repercutir. Então, faço um apelo para o público, quem quiser ver o filme, venha ver o primeiro final de semana, porque é importante para a gente, e eu acho que você vai gostar. Tchau. 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 Tchau.